Oi, gente! O Minuto da Estrela já está no ar no YouTube. No programa de hoje, Lula rebate o ministro de Bolsonaro sobre Chico Mendes, Bancada do Povo propõe revogar liberação de armas e muito mais. Já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Vamos começar? O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se envolveu em mais uma polêmica. Em entrevista no programa Roda Viva, Salles disse com todas as letras Chico Mendes é irrelevante, usava seringueiros e seu reconhecimento mundial é bobagem. A fala causou indignação no país e no mundo inteiro. Entrou até nos tetês do Twitter. Por meio da assessoria, Lula rebateu as declarações e criticou a ignorância do ministro. Veja um trechinho do discurso de Lula no velório de Chico na década de 80. O que essas pessoas imaginam? Será que essas pessoas são tão burras que imaginam que matando Chico Mendes, mataram a luta do Chico Mendes? O que o companheiro Chico, que deve estar no céu nesse instante, espera de cada um? Ele espera que aumente a coragem e a disposição de luta de cada companheiro. A bancada do PT no Senado entra em ação mais uma vez. Os senadores apresentaram um projeto para anular o decreto que facilita a posse de armas. A proposta da bancada pede que as regras para posse voltem às descritas no Estatuto do Desarmamento. Graças a ele, mais de 130 mil homicídios foram impedidos desde a sua aprovação. Confira a matéria no link na descrição do vídeo. Haddad está com tudo, gente. A partir dessa sexta, ele inicia uma série de viagens pelo Brasil para encontrar o povo. Haddad pretende dar um gás no debate contra o retrocesso e ajudar a população a contestar tudo de ruim do governo Bolsonaro. E claro, ele levará a bandeira de Lula livre pelo país inteiro. O primeiro destino será o Ceará. Fiquem ligados! E mais uma novidade. Você sabia que o PT tem um podcast? O Semana 13. Lá você fica sabendo da atuação das nossas bancadas na Câmara e no Senado, escuta entrevistas exclusivas e muito mais. Toda sexta-feira você confere um programa novo e a primeira edição já está disponível. Acesse os links na descrição do vídeo e assine. O programa de hoje termina por aqui. Nessa sexta eu volto com muito mais notícias e novidades do PT. Curta o vídeo, ative o sininho e inscreva-se no canal. Até já!